Bom dia, gente mais uma vez boa noite Em primeiro lugar eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes Nos dias de hoje a gente sabe que não é fácil cada um sair da sua casa Diante de tudo que tem acontecido para estar aqui numa festa tão bonita, tão alegre, tão feliz Agradecer a todas as parcerias A felicidade tomou conta da presidência da direção da escola Quando a gente viu as 21 obras escritas E quando a gente viu semanalmente a vontade e a gama de cada parceria em defender a sua obra E chegamos com quatro grandes obras no final Cada uma com as suas características, com as suas qualidades Mas com certeza qualquer uma delas iria retratar da melhor forma possível o enredo E iria honrar a escola no maior espetáculo da Terra O que eu tenho a dizer a todos vocês a partir de agora É que não tem mais samba de parceria A partir de agora o samba escolhido é o samba da Unísio do Viradouro para o Carnaval 2018 E tenho certeza que todo mundo vai abraçar a escolha da direção da escola Obrigado mais uma vez A Anísio do Viradouro vai agora assumir o telefone Obrigado Vamos embora Roberto A Anísio do Viradouro vai agora assumir o telefone A Anísio do Viradouro vai agora assumir o telefone A Anísio do Viradouro vai agora assumir o telefone A Anísio do Viradouro vai agora assumir o telefone A Anísio do Viradouro vai agora assumir o telefone A Anísio do Viradouro vai agora assumir o telefone A Anísio do Viradouro vai agora assumir o telefone A Anísio do Viradouro vai agora assumir o telefone Música Oh! Não tem que ir a ficar E não é de coração de Deus Oh! Oh! Eu vou tocar! Eu vou tocar! Eu vou tocar! Eu vou fazer diferente, mas eu frio diferente Olhando o meu coração, olhando de cada um de vocês, eu digo Prepare o seu coração Que lá vem a escola de emoção Que vinha pra ser campeão do Carnaval Qual o momento? Artista de uma escola de debate Qual o momento é a comunidade Eu te arrepiar, a nossa emoção Sofri na dor o seu paixão É de enlouquecer e na glória Mas eu vou fazer diferente por mim Com a alma, me dá o meu coração Mas é explicação É de enlouquecer e na glória Na cabeça desse modo Eu vou a alma, me dá o meu coração Não tem explicação É de enlouquecer e na glória Mas eu vou fazer diferente por mim Eu sou o meu coração Hoje 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 eu sou o meu coração A ser na Chinação, eu vou desprezar, Deus é o ideal. A pena de ser, mas a investição, voando na casa de uma Chinação, Deus é o desprezar, Deus é o ideal. A pena de ser, mas a investição, voando na casa de uma Chinação, Deus é o deseo, mas a investição, voando na casa de uma Chinação, Deus é o ideal. A pena de ser, mas a investição, voando na casa de uma Chinação, É de qualquer fé, vira coro Acabeça esse povo Eu sou a calma, virando para Deus Eu quem fica É de qualquer fé, vira coro Acabeça esse povo Eu sou a calma, virando para Deus Eu quem fica Eu quem fica Eu quem fica